No fim de ano eu vou lembrar Das minhas viagens pra tão longe E daquelas que eu não sou, vou voltar Alguns quilômetros pra pensar Que quando alguém se fortalece Outra metade enfraquece Mas sabe, não vou mais me queixar Do que adianta eu falar tanto Se ninguém quer me escutar Foi assim que eu quis Já paguei da minha vida Esquecido do que lembrasse de ti E se alguém te perguntar Será que tudo era mesmo de verdade? As pessoas sempre mudam Mas as lembranças continuaram Onde você que está? Onde você chegou? Alguém se importa com você Da mesma forma que alguém aqui já se encontrou